Ela foi, deixou saudades aqui no morrão Chora a mãe junto com seu irmão A dor é forte, que decepção Tudo bem, peço ao Senhor para nos confortar Que dê a ela paz pra descansar Mas quando lembro começo a chorar Hoje o cabana acordou de luto Com a notícia que chocou todos nós A mina japa partiu pra outro mundo Deixando aqui os seus amigos a sós A sua mãe gritava desesperada Meu Deus do céu, minha menina se foi Seu irmãozinho no velório clamava Maninha volta pra nós dois Mas se Deus quis assim temos que respeitar Se ele deu a vida ele pode tirar Lá no céu ela vai descansar Sua estrela sempre vai brilhar Ela foi, deixou saudades aqui no morrão Chora a mãe junto com seu irmão A dor é forte, que decepção Tudo bem, peço ao Senhor para nos confortar Que dê a ela paz pra descansar Mas quando lembro começo a chorar Hoje o cabana acordou de luto Com a notícia que chocou todos nós A mina japa partiu pra outro mundo A mina japa partiu pra outro mundo Deixando aqui os seus amigos a sós A sua mãe gritava desesperada Meu Deus do céu, minha menina se foi Seu irmãozinho no velório clamava Maninha volta pra nós dois Mas se Deus quis assim temos que respeitar Se ele deu a vida ele pode tirar Lá no céu ela vai descansar Sua estrela sempre vai brilhar Mas se Deus quis assim temos que respeitar Se ele deu a vida ele pode tirar Lá no céu ela vai descansar Sua estrela sempre vai brilhar Ela foi, deixou saudades aqui no morrão Chora a mãe junto com seu irmão A dor é forte, que decepção Tudo bem, peço ao Senhor para nos confortar Que dê a ela paz pra descansar Mas quando lembro começo a chorar Hoje o cabana acordou de luto Com a notícia que chocou todos nós A mina japa partiu pra outro mundo Deixando aqui os seus amigos a sós A sua mãe gritava desesperada Meu Deus do céu, minha menina se foi Seu irmãozinho no velório clamava Maninha volta pra nós dois Mas se Deus quis assim temos que respeitar Se ele deu a vida ele pode tirar Lá no céu ela vai descansar Sua estrela sempre vai brilhar Mas se Deus quis assim